Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Gamings e hoje eu trago para vocês quais são os jogos da PSN Plus de setembro, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like se você curtiu o vídeo, também ative o sininho para receber as notificações e contribuir para o canal, é importante aí a gente vem crescendo e graças a vocês, porque estão assistindo os vídeos e curtindo aí, beleza? Falando do primeiro jogo aqui, é o PUBG, o famoso PUBG, ou Player on Knaum Battleground, até difícil de falar esse jogo, por isso todo mundo fala PUBG, mas esse jogo ele foi desenvolvido por uma produtora coreana e foi um dos jogos percursores do Battle Royale, acho que ele e o Fortnite estão ali, porque esse estilo de jogo Battle Royale, praticamente foi o PUBG que realmente popularizou esse jogo, esse estilo de jogo dentro dos gamers aí. Então o PUBG é um jogo de primeira ou terceira pessoa que você tem como objetivo eliminar todos os outros participantes. O conceito de Battle Royale é o seguinte, são 100 jogadores, no caso do PUBG, do Warzone são 100, tem jogos que tem menos, que tem mais, até o Fall Guys, que é um jogo que foi lançado recentemente, ele também tem um conceito de Battle Royale. Mas no PUBG, sendo direto aqui, são 100 jogadores que caem de paraquedas de alguma região de uma ilha do mapa, que você pode escolher, e o que acontece? Tem uma zona que o mapa ele vai reduzindo dentro de uma zona e você precisa ir em busca de mantimentos, você cai com uma panela e você precisa buscar mantimentos, porque o objetivo do jogo é você ser o último sobrevivente da ilha, tá? Estilo Jogos Vorazes. Então é um jogo bem divertido, ele começou no PC, depois ele ficou um tempo grátis no início no Xbox One, depois ele chegou para Playstation, só que se eu não me engano ele já chegou cobrando na época em torno de 99 reais. E hoje ele realmente sai aí de graça, como a maioria dos Battle Royales, mas é um jogo bem antigo já, no começo ele tinha vários bugs, mas hoje o jogo já tá bem bacana e eu recomendo bastante. A busca pela primeira vitória em Battle Royales não é fácil não. Então recomendo aí que você nunca jogou, jogue, treine bastante, você vai se frustrar, mas é divertido. Se você se frustrar, é o seguinte, joga o Fall Guys um pouco, depois você joga, volta e joga o PUBG, beleza? Segundo jogo desse mês de setembro é o Street Fighter V. O jogo foi lançado já há bastante tempo, ele é um jogo exclusivo para Playstation 4 e PC, o Windows. Ele foi lançado em fevereiro de 2016 e galera, é um dos jogos de luta que eu mais jogo, praticamente. Eu jogo ele e o Mortal Kombat 11, mas esse jogo é o que eu mais jogo, sempre que eu não tenho um intervalo ali entre trabalho, às vezes vou gravar um vídeo. Eu tenho um tempinho, eu jogo duas partidas ali de Street Fighter Online para desestressar. Então, enfim, é um jogo que você vai ter Rio, Ken, Bison, Balrog e vários outros personagens da série Street Fighter. Os gráficos, eles foram melhorados, mas eles se parecem bastante com o Street Fighter 4 e ele tem, ele foi lançado com um número baixo, né? A crítica aqui já. Ele foi lançado com um número muito baixo de personagens, se eu não me engano, quatro ou seis personagens, se eu não me engano, tá, galera? E o resto dos personagens você praticamente tem que comprar ou jogar demais, mas demais, muito, muito tempo para ganhar a moedinha do Street Fighter para comprar um personagem. Então, tipo assim, você joga uma partida, você ganha lá, você ganha tipo dez, né? Moeda do Street Fighter. E para você comprar um personagem é tipo mil. E não é toda hora que você ganha esses dez, né? Essas dez moedinhas. Então, teve uma crítica muito grande, mudou um pouco a mecânica do jogo também, o jogo é divertido, vale a pena jogar para você jogar multiplayer local ou online e é um jogo que vale a pena, né? Eu infelizmente comprei ele tem um ano mais ou menos, mas, enfim, vida que segue, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês curtam o jogo também, a gente se encontra aí online jogando. E mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, é importante para o canal crescer e deixa o seu comentário também, né? Ativa o sininho para receber as notificações e a gente vai jogando aí, beleza? Vou ficando por aqui, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri